Oi mamães, essa é a Cristine, ela criou um produto aqui no ABC Kids e ela vai demonstrar agora pra vocês, tá bom? Oi, eu sou a Cristine e estou apresentando o bebê Bum Brush. Depois que meu filho foi nascido, ele teve uma alergia terrível. Essa é a Cristine, ela representa a Bum Brush. Ela criou essa invenção quando o seu bebê teve uma alergia terrível. Uma alergia muito forte. Eu aprendi que eu era realmente supposed to be washing my hands after wiping his bottom, but before applying the diaper cream. Ela aprendeu que ela deveria lavar suas mãos depois de trocar as fraldas, antes de aplicar o creme. Se você não faz isso, você pode levar contaminação através do contato com mesmo fezes ou qualquer outra secreção pra dentro do pote de creme. That was not practical for me to go wash my hands, leaving my baby on the changing table. Não era prático pra ela parar tudo que ela estava fazendo, deixar o bebê sem, sem cuidados, pra lavar as mãos. Então, ela inventou a Bum Brush para bebês. Para usá-la, você simplesmente coloca dentro do pote de creme a Baby Bum Brush. Depois, você pode aplicar no bebê com a espátula. Isso vai muito rápido, muito fácil e mais tranquilo de aplicar. Sem levar nenhuma contaminação para a pele sensível do bebê. Depois que você terminou, você pode usar a outra extremidade que tem uma sucção, uma ventosa de sucção. E isso não vai sujar nada. Assim, você não tem, quando você termina o trabalho, você não tem o trabalho de ter que limpar as mãos do creme. Você, depois que termina, pode limpar simplesmente com uma wipe e... feito! É feito de silicone puro, não tem plástico. É bem macio e flexível. E porque é silicone, você pode esterilizar em água fervente ou na lava-louça, se você desejar. Nos Estados Unidos, ela tem muitas revisões online e quase 100% são 5 estrelas. Nos Estados Unidos, ela tem muitas revisões online e é 100% 5 estrelas. Vocês podem encontrar esse produto na Amazon.com, na Baby R Us e na Baby Amazon.com.